Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal. Aqui você vai ver 4, 5 cortes por dia, não vai perder, hein? Cara, vou falar pra vocês. Ou vocês hyparam ou vocês fuderam, beleza? Eu só vejo todo mundo falando dessa música de ontem pra hoje, mano. E me mandou no YouTube e me mandaram na DM do Instagram, cara. Tá entendendo isso? Tá geral hypado com essa música. Então, sabe aquele brinquedo de parque? Pegaram o martelo assim e jogaram o meu hype pra casa do caralho, pô. Pra casa do caralho, assim. Então, pô, fudeu. Eu tô aqui, é o que acontece quando você vê todo mundo falando de um filme. Eu tô aqui de frente dessa música pra ver se é tudo isso mesmo. Fudeu. Fudeu, fudeu muito. Entendeu? Tipo, se ela for muito boa, eu vou achar ela ok. Entendeu? Me fuderam. Me fuderam completamente. Mas, mas, vamos... Cara, sem brincadeira. É muito legal ver todo mundo hypado com o BI, tá? Primeira coisa, sem brincadeiras a parte aqui dos pessoalismos da live. Perfeito? É... Foda-se. É só muito legal ver todo mundo hypado com o BI. Mas me fuderam! Tipo, porra, eu vou chegar aqui com essa frescurice, né? É que nem o tema me recomendando o Queen of Tears pra caralho. Eu tenho certeza que eu teria gostado mais de Queen of Tears se não tivessem jogado minha expectativa lá pra casa do caralho, né? E tá certo o tema. Faça mais isso. Se não fosse você, eu não teria visto. Mas... Fudeu. Fudeu. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que tá. Essa é a pra espectrar estatística de música que fala sobre sorvete. Ih, é sobre sexo. Não supera a biti-biti, mas aí calma aí, né? Não supera a biti-biti, mas aí calma aí, né? Renni, Renni, gimme anything you got. My ice cream truck keep alive on the block, it's tasty. Then open up, shot, it's tasty. Like the endless drop. Yeah, I can transform your him to a me. Tinha noi, 꼬리의 실루꼬림. Want하는 만큼 채워줄게, 빈틈없이. Dimei, jojen, ori-nimi, 미끄럽지. Whoa, here's another head coming off the bed. Look at that icon, how we live right here. Say my name when they ask, what's the big idea? Yeah, your boyfriend's cool, but he ain't top 10, you know. Yeah, you should be with me, he a bum-bum. Watch your clean, I'm playing, me no crumb-crumb. I can be a one if you want one. And if you really, really, really want some, you better. Renni, Renni, gimme anything you got. Let go. Let go. Let go. Renni, Renni, gimme anything you got. My ice cream truck keep alive on the block, it's tasty. Then open up, shot, it's tasty. Nice. Get up, shot, hot, heavy. Wow, calm, hot, heavy. See, you're pretty cold, lookit-con-ered. airnike. The bars feel like lкуing zakat. That gap is dual that looks like tiger. He did, bro. I put it up on top. It's completely durable. E tem uma vibe de chicken noodle? TEM! Ela é bem diferente de Chicken Noodle Soup Do J-Hope com a Becky D Peguei, peguei, porque concordo Mas diferente, né? Cara, gostei, adorei Não gostei mais do que os lançamentos japoneses dele recente Vamos falar de ID? Vamos falar de Icon? Quando a gente fala de ID, Icon Engraçado que a gente tava até falando disso hoje na live, né? A ID, ela tem dois lados, né? Ela tem o lado papum, cheguei E o lado melódicozão O BI tem essa porra Ele tem, né? É... Vocês citaram o Biti Biti? Eu acho que é a música mais comerciável do BI Mas, porra, pode sair um pouquinho da bolha dele Que ele tem uma bolha muito específica, né? É... Desde Biti Biti Entretanto, é engraçado que eu tive um act de Biti Biti E eu dei zero fodas pra música E a música se tornou aí o maior sucesso do BI Como solista, né? Eu acho, né? Posso estar dando desinformação É... Até comecei a live de hoje com essa música Certo, cito ela É... Prefiro um lado mais o álbum Os últimos lançamentos deles japoneses, né? É... Se você não contar E o Fit com o Leo, né? Que é da mesma empresa que ele É... Mas eu achei uma música grande Não sei a capacidade que essa música vai ter de crescer dentro de mim Espero que cresça dentro de geral Mas achei ela pica Achei ela pica Perfeito? Eu acho que eu não diminui a música Mas será que eu teria gostado mais Se eu tivesse me surpreendido com esse... Não sei, né? Nunca saber Ai ai... Mas pode crescer Eu gostei, então... Eu vou ter a resposta em alguns dias Ele faz referência àquela música Cara, eu não faço ideia de que música é essa Mas estão confirmando aí pra você no chat Tem uma hora que ele fala I can't transform Que caralho Veio um flashback do Lil Wayne na minha cabeça Com a música Transformer Look at it Look at it Look at it I can't transform I can't transform I can't transform Olha, por exemplo... Nossa, eu vou mal comparar pra cá Vou fazer algo que eu nunca faria, né? Mas vou fazer agora Então faria sim Não é que eu nunca faria Sei lá... A música do Zico Spot agora Que viralizou pra caralho É uma música dessa mesma Mas vai... Me pegou um pouco mais do que essa Não é parecida não Não é igual não É diferente Tem mais melodia, né? Mas... Enfim... Será que essa música vai me pegar com o tempo, cara? A BI é um excelente, excelente, excelente rap Então... Começa a rablar aí Que alta é a música Ela tem mais realmente Ela tem mais com o tempo Mas ela tem mais Mas ela tem mais Que mepeno Mas ela tem mais E ela tem mais Então... Viola eu te amo eu te amo não sei eu te amo 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 Se pôs me lembrar o Ice Cream Cake Mas posso estar viajando Pô, respeitosamente Eu não gosto Eu não gosto de dizer que as pessoas estão viajando São malucas, se perderam Tipo assim Quando elas remetem a alguma coisa Porque se sua cabeça está emitendo alguma coisa É a sua cabeça, não tem como mudar Tipo assim, ah, está me remetendo Está remetendo, ponto Acabou a discussão Mas não tem nada a ver, mano Acho que é só por causa da discussão do sorvete Aí você pensou lá, sua memória fez o trabalho É uma vibe meio americana Que o clipe de Ice Cream Cake tem também Esse ponto Embora ele saia de um restaurante Que vem de Kinsh no início do vídeo Impressionante Tudo aí tem uma vibe extremamente americana E esse tênis, os laranjas, hein? E esse tênis laranja, hein? Interessante Se você chegou aqui até o final Você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube Isso é um canal de cortes Então a gente faz as nossas lives na Twitch E edita o mais rápido possível para mandar para cá Então fica ligado no canal Porque a gente está sempre mandando conteúdo para cá Se esforçando para não perder o assunto E conseguir mandar o mais rápido possível para cá Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia A gente está sempre correndo para conseguir mandar as coisas a tempo para aqui Fica ligado